Os confins do universo contemplaram A salvação do nosso Deus Os confins do universo contemplaram A salvação do nosso Deus Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios Sua mão e o Seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a vitória Os confins do universo contemplaram A salvação do nosso Deus Os confins do universo contemplaram A salvação do nosso Deus Aclamai o Senhor Deus O terra inteira Alegrai-vos e exultai Os confins do universo contemplarão A salvação do nosso Deus Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa E da cítara suave Aclamai com os clarins E as trombetas Ao Senhor, o nosso Rei Os confins do universo contemplarão A salvação do nosso Deus A salvação do universo A salvação do universo